Senhor Deus, queridos, 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 encarecidamente a Deus, que venha uma vez mais, como já tem abençoado os demais nesta noite, o professor que vem do Mestre Regional, e vai nos transmitir mais uma mensagem, que será salutar aos nossos corações nesta noite. Senhor, teu Filho, como tem sido, continua abençoando, e abençoa os nossos corações para receber. Bebidos por Ele, em nome de Jesus, teu Filho, que é a vida e reina para sempre. Amém. Queridos irmãos, outra vez eu nos cumprimento com a paz do Senhor, cumprimentando outra vez mais o nosso digno e o nosso poder do Senhor, Senhor Deus, os demais convencionais. Queridos irmãos, é uma satisfação poder ministrar sempre a Palavra de Deus, mas hoje é especial, como se diz, uma oportunidade muito excelente e muito honrosa. Nós temos aqui homens, pregadores do projeto, grandes excelentes, Senhor Deus, foi até convidado comigo na minha história hoje, mas Ele preferiu que nós trazêssemos essa Palavra. Então, a responsabilidade aumentou um pouco mais, mas crendo que Deus vai falar para você, vai falar comigo, no nome de Jesus. Está bem? Nós vamos falar a Bíblia Sagrada, quero convidar você para ver, em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 40. Nós estamos subordinados ao tempo, então, se esqueça, servindo ao Senhor com toda humildade. Aprendemos demais hoje à tarde aqui. Se as mulheres tivessem ficado aqui, teriam aprendido também. Se nós tivéssemos indo para lá, para o nome de vocês, teríamos aprendido. Porque como o pastor é Deus, fala onde nós estamos ouvindo a Palavra de Deus, estamos aprendendo, meditando ao nome do Senhor. Está bem? Se você não encontrou, eu vou ler só por causa do tempo, que já está bem escasso. Diz assim, versículo 36. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou o vaso de alabasto com o bueno, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrima, e enxugando-lhes com seus cabelos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! E, da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, ungindo-lhe com o bueno. Quando isso, viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo, se este, porventura, fosse o profeta, bem saberia quem é, e qual a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E Jesus, respondendo, disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse, diz-me a peste, bendito seja o nome do Senhor. Podem acertar essa noite, queridos, em nome de Jesus. Por tudo que já ouvimos essa noite, por tudo que você já sentiu nessa noite, Aleluia! Eu tenho convicção de que você já está abençoado. Eu tenho convicção de que Jesus já tocou no seu íntimo, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite. Jesus está dizendo, eu tenho algo a te dizer, bendito seja o nome do eterno Deus, que vive e reina para a céu. Queridos e amados irmãos, nós viemos nessa trimestral imbuídos de um sentimento que nós precisamos melhorar cada dia mais. A igreja de Jesus, ela precisa cada dia mais se adaptar, ela precisa cada dia mais, Aleluia, estar na posição que o Senhor quer que nós estejamos. E esse tema que foi escolhido não foi por ocaso, foi debaixo de oração, foi debaixo de lágrimas, porque é um sério importante para o crescimento da igreja. a igreja do Senhor, Aleluia. Quando eu comecei aqui na abertura do trabalho, nós lemos o texto de Paulo, e Paulo dizia, o meu sucesso em Éfeso dependeu, Aleluia, da minha vontade, dependeu das minhas lágrimas, mas dependeu também de eu suportar as tentações que me vieram, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O texto aqui, irmãos, que nós vamos acompanhar dentro de poucos minutos, conta uma história verídica, conta algo que aconteceu há dois mil anos atrás, quando Jesus estava em meus irmãos, fazendo os prodígios e milagres, que é o uso do próprio Deus. Aquilo que o Senhor fazia com propriedade, era milagre, era curar, era abençoar. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que ali no capítulo 7, lemos um pouco antes, na cidade caí, a cidade estava totalmente triste, a cidade estava em tudo, havia pessoas ali chorando, por causa de uma viúva, que tinha perdido seu novo filho, e estava morto. Mas quando Jesus chegou na cidade, Jesus ficou conhecido, e o morto voltou até, e o Senhor começou. Aleluia. Eu não sei onde estão as tentações nesta noite, mas eu sei que Jesus, quando ele colocar em você, os canções vão voltar a ter vida, os meus projetos vão sair no papel, porque quando Jesus chega, a morte vai embora, a morte não vai embora, e o nome dele é glorificado para todos sempre, e o nome do Senhor. Aleluia. E a forma de Jesus, mas foi que isso é sim, e foi a criança. Aleluia. A forma de Jesus corria, corria, as circunstâncias, meus irmãos, e ali perto de Nair, também em toda a esquina, em todos os começos, na forma de Jesus, o que se dizia, que abre o profeta e o velho, o profeta que morava lá, e o velho era alto, o profeta que colocava, os pia no chão, fazia louco, e os céus enxergava, e a forma de Jesus crescia, e a forma de Jesus ia crescendo, e o nome do meu irmão, ali em Póstolo, na cidade de Britânia, ali na região Póstolo, meus queridos, houve alguém, que queria aproveitar-se, da forma de Jesus. E nessa noite, eu quero trazer um sub-tema, para esta palavra. Tem pessoas, que querem estar, próximo de Jesus, mas há uma grande diferença, nessas pessoas, que querem estar perto de Jesus. Tem pessoas, que querem estar perto de Jesus, por causa da forma dele. Tem pessoas, que querem estar perto de Jesus, apenas para ler, que querem estar perto de Jesus. Apenas para dizer, que querem estar perto do mestre. Apenas para dizer, que querem um bom, ela comem, meus filhos e irmãos. E naquele dia, era isso que ia acontecer. Aquele leproso, por rumo de Simão, que ele era, nos uma festa, e ele disse, olha, eu quero que o senhor vá, comer na minha casa, eu quero que o senhor vá, na minha casa, e se sirva ali, de um jantar, se sirva ali, de um banquete, meus irmãos. Mas só que naquele dia, Simão, leproso, não tinha, no seu coração, desejo de adorar Jesus, verdadeiramente. Não, porque ele era fariseu, ele era o divino de toda a lei, e na realidade, ele queria perceber, se Jesus ia falhar, em algum momento da fé, meu irmão. E pessoas que vêm aqui, nos chamou, e disse, mas, eu não quero que vocês são despeçados, e eu quero que, eu quero que vocês não vier aqui, eu não sei a vida, porque eu não sei, ele é lindo, e eu não quero que o senhor vá, eu quero que o senhor vá, mas eu não quero que, eu não quero que você, aquilo o eterno quer fazer, eu quero que o senhor vá, Tem pessoas que querem estar perto de Jesus. Mas estão para ver. O nome deles se foi criado. Mas é para quem ele vai com crença. Para que a sua mão tenha crença. Por causa dos milagres de Jesus. Aleluia. E aí o irmão Simão. Convidou Jesus para ir na casa dele. Mas o intuito de Simão. Não era adorar Jesus com humildade. Na realidade o que Simão queria. Mas eu tenho o privilégio de bater no peito. Em metade e dizer. O Jesus foi na minha casa. Ele comeu comigo. Tem pessoas que estão querendo estar perto de Jesus. Estão querendo estar onde Jesus está. Mas não querem ser servos. Jesus não quer entrar na sua casa. Só para correr e sair de lá. Jesus quer. Principalmente nós. O Senhor está no indivíduo. O Senhor está no indivíduo. O Senhor está no indivíduo. Jesus não é a boa vida. Jesus já é o alimento eterno irmão. Ele não tem porquê acelerar. Por causa do convite de um simples jantar. Não irmão. Quando você chama Jesus para a sua casa. Não é apenas com um convidado qualquer. Quando você chama Jesus para a sua casa. Você tem que chamar para o meu amigo. Você tem que chamar para o teu alvo. Que vai morar na sua casa. Em que você seja o nome do eterno Deus. Aleluia. E Jesus vai a festa irmãos. Jesus chega na festa. E algo acontece ali naquele local. Jesus chega na festa. E de princípio Jesus percebe. Que o interesse em que esse irmão era louco. Porque era bem verdade. Na lei traduz os judeus. Era o costume. Era a tradução dos judeus. Quando chegava alguém irmão. Que era sacerdote. Que era profeta. Ou que era bem o costume. De colocar um pouco. Que as rei na sua cabeça. Reconhecei na sua autoridade. E o seu poderinho. E naquele dia. Meus queridos irmãos. O Senhor fez isso. O Senhor recebeu Jesus. Dizendo que ele só derrubou na sua casa. Ele é de perto de toda noite. Será meus irmãos. Nós temos a frente. É temos sabedoria para receber Jesus. Na nossa casa. E que não seja o nome do Senhor. Porque é muito fácil. Convidar o pastor. É justo para ir à casa. Mas o saber excepcionar. Não é. Do meu dever. Eu saber dar honra. Quem tem honra. É muito difícil irmão. E Jesus está dizendo. Nesta noite. Eu estou aqui. Estou. Mas ainda preciso ouvir. A alma de alguém que eu não ouvi. Eu estou na casa. Estou. Mas tem alguém. Pode estar na casa. Não continua. Não continua fazendo. É o que deveria fazer. Mas eu vou falar para você. Você ainda tem chance. O povo não acabou. Se você fazer a alma para Jesus. Esta noite. Ele vai aqui na vitória. E diz assim. Segunda coisa. que eles irmãos, que quando alguém chegar em uma casa era o costume dos judeus fazer, quando era o sacerdote beijado o nosso santo, beijado o sacerdote dizendo o senhor é o meu chefe e eu sou o meu servo, o senhor é maior e eu sou o menor mas tem pessoas que dependem de Jesus que dependem de Jesus, mas não quer deixar o meu servo o senhor é o meu sacerdote irmão, Jesus não precisa de ele para ele continuar sendo Jesus queridos irmãos simão queria apenas se aparecer simão não queria fazer o papel do hospitalero simão não queria fazer o papel do céu simão queria ser apenas mais um barco, simão queria ser somente mais um no meio da multidão e a gente vai falando que eu queria a gente chegou ali Jesus não me enxouça Jesus não é que você faça algo diferente para ele e eu que você venha de cara sempre aleluia e aí meus irmãos, quando recebiam o sacerdote ele leva no rosto quando recebiam uma fé era beijar era um punho porque irmão o profeta o sacerdote é o sacerdote o sacerdote o sacerdote ele leva para Deus o profeta o profeta o profeta eu tenho o meu senhor o profeta você não pode beijar mais o rosto você tem que se abaixar um pouquinho mais ele não é que você o profeta o profeta o profeta o profeta o profeta Jesus está aqui, irmão Ele está querendo ver a tornação Ele está querendo ver a morte Tem que você querer para sempre E Jesus entra na ponte, irmãos Jesus entra na ponte, sempre ele foi poderoso O sacerdote deveria ter sido beijado no rosto, ele não foi O profeta deveria ter sido beijado no cu e não foi E os reis, quando chegavam nas casas O rei quando visitava alguém, irmão A Bíblia diz, a Bíblia voltou a treina de janeiro E o rei estava abençando os pés Os reis eram dignos e os pés E esse irmão estava recebendo Ele era um rei que se encontrou os senhores Mas ele não beijou no seu rosto, não beijou no seu punho E não beijou no seus pés Pedindo o Senhor, a Bíblia, Senhor Só que eu tenho uma palavra de Deus para você Deus não tem ninguém na sua obra insubstimível Se eu não quero adorar Se eu não quero fazer algo para Jesus Que me perca, eu sou rei do outro Jesus entra no meu nome Jesus entra no meu nome Jesus entra no meu nome Quando as vezes a Bíblia voltou Ele proponou Alguém ainda tem que calar Chega o meu nome da porta e começa a cantar o milho da rasta Quando as vezes a sossega o milho do meu E foi descarga que é desviado E pede para cantar o milho de 2015 Então, irmão, o que a Bíblia está dizendo Que é uma carta da noite Eu não entendi que a porta do sermão Porque ela tem que ser específica e especial Eu não estou oferecendo Eu não estou oferecendo Não, eu não estou oferecendo Eu não vou fazer tudo Quem quer, eu não venha mesmo A gente vai ver Quem quer, eu não, não, não A gente vai falar Ele está aqui Aleluia Aleluia Simão, Deus o desejo de Simão era demonstrar a Jesus que na casa dele estava o fato que na casa dele a receita tinha banquete, tinha comida Jesus irmão não vai entrar na sua casa não é por falta da tua bomba bancária Jesus não vai entrar na tua casa não é porque a tua mão está russa o meu filho não tem muita coisa não Jesus é uma casa daquele que é minha cadeira por amor Jesus está procurando o verdadeiro que é meu coração você pode não ter nada na mesa você pode não ter nada na licença mas se você acerta uma ele vem ele não te liga o salto ele vai dar a palavra de uma mulher em mim na tua casa, pediu o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor Simão leva Jesus direto para a mesa esqueci o que faz no principal se você não é bem recepcionado até a cabeça do decimal está entendendo? estamos todos aqui felizes e alegrem nós porque as irmãs nos recepcionaram bem na cantina pastor Moisés recepcionou bem aqui as irmãs recepcionaram as irmãs bem recepção irmão faz a diferença não é o que você tem na mesa que vai cativar os seus amigos não é o que você tem não sei o que vai cativar os seus amigos que vai cativar os seus amigos eu quero cativar os seus amigos e eu quero cativar os seus amigos e a distribuição vamos acessar a palavra que eu deixe a boca Aleluia Jesus não tem ninguém Especialmente no meu irmão Não tem ninguém Aí Simão não quis fazer nada disso Achando que só oferecer Comida boa, oferecer uma oferta maior Oferecer um riso maior Não estava bom para Jesus Isso aí é nosso dever Jesus quer aquilo que ninguém dá Jesus quer aquilo que poucos querem dar nessa noite Bendito seja o nome do Senhor E Simão estava ali Pensando que estava agradando o mestre E Jesus chegou na casa, se livrou na mesa E não começou a funcionar Se você não souber excepcionar Jesus Você vai cair Não é que Ele não fale Não é que Ele não chume Ele só fala depois que eu Ascensorei bem, pedindo seja o nome de Jesus Na época lá, os todos Aqui tem teólogos, tem pessoas Havia três tipos de mesas Na época de Jesus, ali dois mil anos atrás Havia uma mesa tradicional como essa Um pouco mais alta E havia a mesa que era colocada no chão Que os discípulos sentavam no chão Que era utilizada somente na Páscoa Na festa dos mais astros E havia uma mesa um pouco mais baixa Arredada e tinha que colocar uma curtida como essa sobre a mesa Uma curtida sobre essa E tampava os pés Quem sentava na mesa, irmão Ficava com os pés cobertos E Jesus estava na mesa Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Que aquela mesa Tinha espaço quando você quer algo de Deus você tem que fazer algo que ninguém faz estávamos todos na mesa e era um cu quase só de uma vez ninguém começava ficava olhando pro outro e todo mundo calado, o abismo não relava nenhum diálogo entre eles porque quando não há recepção boa para o dono de todas as coisas parece que a nossa vida não tem diálogo não tem alegria, não tem paz mas quando você conversa com ele quando ele dá a transmissão de você conversar com ele tudo melhora, o clima melhora o culto aonde Jesus fala e aí ele fala, não é diferente que mora a Deus, que aleluia que você estranha, porque você conversa com o teu convidado especial bendita o nome do Senhor está com ele sentado ali numa mesa, todo mundo calado e o que eu disse agora Deus não tem ninguém substituível na obra no reino Deus não tem ninguém substituível Simão estava lá, ninguém conversava eis que surge, irmão repentinamente, inesperadamente uma mulher e a Bíblia aqui não chega nem citar o nome depois você conhece a Ana, Maria, Madalena mas a Bíblia disse que era mulher nesse texto era a filha de uma mulher que não tinha um convite para ir à festa uma mulher que não era permitida entrar mas ela se esforçou ela foi aleluia alguém percebeu, irmão você conseguiu o teu milagre você tem que ser você tem que ir alguém você tem que fazer aí o milagre vai acontecer para você aí ela premeditou eu estou sabendo que Jesus está na casa de Simão e eu vou dar um jeito de ir lá só que eu não vou lá de mãos vazias porque talvez alguém já está lá de mãos vazias eu vou lá fazer um negócio que eu tenho mais precioso aleluia a Bíblia diz, irmão que aquela moça que agora já era uma luna havia entre os seus pertences guardado aleluia um vaso que ela basta, irmãos um gueno purismo de nardo puro aquele vaso, irmãos pequeno ainda era feio aleluia ele disse, irmão do Senhor de Alabasta ele era feio aqueles irmãos de mármore era como se fosse uma pedra branca e aquele vaso não podia já desce o erro sem ser atalho aquele irmão tem muitos de nós que não recebemos o milagre porque Deus não resolve só para nós irmão para Jesus e a Bíblia tem que ser ser ato que Deus se promoveu o Senhor mas ele está melhor ele tem que melhor você realmente que Deus tem que melhor sempre eu imagino aqui pastor Edilson que a mulher vindo com todo cuidado era um chum na galera seu produtor ahá todo tipo de linguaias no pescoço e ela colocou um cordão como se fosse um cadastro desse sapato que nós temos hoje e colocou no pescoço com todo cuidado para não cair com todo cuidado para o ladrão não roubar porque muitos de nós até temos algo que nunca temos para ninguém temos algo tão importante para oferecer para Jesus mas que a gente vai ser que você como Deus é com todos os sonhos agora dizer para alguém que eu tenho um válido na base de casa se você quiser para alguém que você tenha um especial para Deus alguém para a tua filha para essa tua fé essa tua fé essa tua fé Jesus é uma palavra tem pessoas que dizem assim eu vou fazer uma campanha para Jesus de três semanas sem resmoar e sem comer tudo que eu falar Satanás ouve e muitos de nós temos perdido o nosso bar de alabastro temos jogado fora porque falamos antes da hora Jesus está falando com alguém aqui na esta noite se você tem algo especial para Jesus não divulgue antes da hora tem tanta gente querendo te tomar o teu tempo tem tanta gente querendo tomar o teu mistério tem tantas pessoas que querem falar os teus projetos não põe para ninguém antes da hora aquela mulher saiu caladinha não sei eu vou poder curar talvez ela não vá com ela no meu chico ela foi de curar e ela saiu não falou para ninguém para onde ia sem ninguém perceber mas ela foi e quando ela chegou na casa ela entra naquela casa e quando ela entra irmão a Bíblia não relata que ela chegou gritando ela chegou não, não a Bíblia diz que ela chega e automaticamente se debruça o Espírito Mestre bendito seja o nome do Senhor Jesus em Nazaré ei querido tem muitas vezes que nós vemos quando o mundo conhece e nós antes mesmo de falar o Espírito Senhor falamos para mim falamos para mim eu estou passando ele no meu campo não, irmão quando você chegar na casa que Jesus tiver primeiro você ser cruzado para ele e depois você morre e ela chegou essa é a grande diferença tudo que Simão não fez tudo que eu não fiz se eu quiser fazer o elevador me faz melhor aleluia Simão ficou indignado quando viu a mulher se prostora dos pés de Deus ficou indignado quantas pessoas gostam de Deus que está indignada ou se o senhor não fez nada para sair quantas pessoas ou não quer que o Espírito mas talvez quantas pessoas estão indignadas mas poderia ser outra pessoa pregando ou poderia ser outra naquele emprego poderia ser outra quantas pessoas estão indignadas com a atitude que ela teria tudo e as pessoas estão dizendo eu não podia estar ali eu não podia ir no mercado eu não podia estar com a minha empresa eu não podia eu não podia ficar mas eu não posso eu não posso não importa o que é Jesus que eu sei Jesus não importa o que é que eu sei por dentro o bem que eu sei de Deus aí a Bíblia diz irmãos que se irmão nem chegou a falar Jesus é tão poderoso irmão que ele sabe o que está passando na tua mente agora Jesus sabe tudo o que está na tua mente agora e ele está dizendo assim a filha eu te conheço por dentro as pessoas dizem que você não é que você não pode que você não canta bem que você não fala bem porque eles estão te olhando como está olhando o seu é o nosso filho de Davi estão olhando como um homem mas você volta esta noite e você vai do céu como um bom dia eu odeio eu odeio o seu mordeiro eu odeio eu odeio eu odeio eu odeio eu odeio eu odeio Jesus está dizendo para você Jesus pega e fala ei irmão olha para cá agora começou o diálogo entre Jesus e alguém que é só aproveitado pessoas que estão dentro da casa de Deus não só querem se aproveitar o salmista David diz assim aqueles que permanecem em cana aqueles que estão indo não permaneceram na casa na pregação de Deus simão foi desmascarado porque ele era justo irmão era fariseu eu queria só acusar aquela lá não pode pega erra não Jesus não está interessado com alguém que quer acusar porque quando eu acuso irmãos aleluia eu deixo de olhar para mim próprio tem muitas pessoas que estão olhando mais para a vida do seu irmão do que para a nossa própria irmã e quando o simão começou a olhar para o ele esqueceu de tudo que ele tinha feito e não fez quando eu falo que o meu irmão está errado eu também abro oportunidade para Deus falar o que eu estou mandando quando eu digo as coisas é esperado que ele é um lugar que ele tem que pegar todas as mãos mas não partiu aí eu sei que o pai é isso você está entendendo irmão um conselho de Deus essa noite formou uma unidade ele está dizendo para você se levantar para falar que alguém está no meio você primeiro tem que se analisar Paulo diz assim isso não é sujeito irmão eu tive que olhar para mim mesmo e saber se eu estou fazendo algo para Jesus para depois eu acusar o meu irmão que ele é pecador Jesus olha para Simão e diz Simão veja aí eu penso que Simão ela é pecadora ela gosta de multa não tem nenhum valor Deus vai dela gosta dela ninguém gosta dela é o que as pessoas falaram de você um dia é o que as pessoas falaram de mim um dia mas Jesus está me dizendo mas eu posso mudar a história dele eu posso mudar a história Jesus pode mudar a história do teu filho que está na droga Jesus pode mudar a história do teu filho que não se acabou Jesus pode mudar a história da tua vida porque ele é poderoso dos céus e da terra olha lá o tempo está passando Jesus pega e falou Simão é o seguinte você vê assim é o meu filho que eu farei sabe o que eu estou vendo Simão tu que acha que é o tal que é o babã que tem andal no dedo que tem é o senhor você é o tal você quando eu entrei na sua casa você rugiu a minha cabeça essa mulher acabou de quebrar ou Simão um vaso de anabasto sobre os pés essa mulher está rugindo com um bueno irmão naquela época um bueno meus irmãos era caríssimo era ocupado ao trabalho de um ano um salário de um ano irmão aquela mulher colocou os pés de Jesus bendito seja Deus Simão você não julgue a minha cabeça ela está colocando um bueno em meus pés bendito seja Deus Simão você Simão a primeira coisa que você tinha que ter feito que eu ensinei e vou ensinar depois para vocês sabe o que que era? era regra de fé quando chegava um profeta alguém que deu na casa você tinha que trazer uma bacia com água e lavou os pés como aqui no livro nós estamos falando submissão humildade irmãos lavou os pés e seus líderes espiritualmente falando não é hoje em dia você pegar uma bacia nessa casa e colocar não irmão mas aí você tem referência é o que o líder chega na sua casa e você assistiu alguma coisa ou você fazendo alguma coisa e você matou porque chegou um bubinho na sua casa meu filho chegou um bubinho na sua casa recebeu o meu pai recebeu o meu Deus é isso é isso que a cristã vai ser para o Senhor Simão Jesus fica na tua casa e não deu atenção para ele Simão tu não lavou meus pés essa mulher desde a hora que chegou ela estava chorando sobre meus pés e está lavando meus pés com as próprias lágrimas está entendendo quando você está lavando a peça de Deus não tem demônio não tem capeta não tem câncer não tem nada que destrói nenhuma tua vida dependendo do Senhor da Deus e eu criar uma espécie para dizer que alguém é mexer no ouvinte talvez a palavra já está devolando demais sabe que é uma tripe é sim o Senhor a mulher é rola de choro e a mulher é do mar que dizem a chefe a pita briga 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 os perigos Jesus com o corona gril contrário a lacra não fala mais do que palavras antes estava chorando a ponto de ter que pensar que ela estava enviagada não importa que as pessoas digam nas suas lacras que você é uma chorona que você é um chorão que você é isso não importa o que você vier dentro lá se assistir como está em dia Jesus na e você que o Senhor é chorando você chora da a presença de Deus. Quem chora tem a sua morte, irmão. Vem que você tirou o nome do Senhor. E ela molhava os pés de Jesus com magma, enxugava os seus cabelos, jogou o hilo, o jeito que jogou, o que tira melhor porque ela sabia, irmão, que ela não podia perder a sua unidade de adorar Jesus como ele merecia. Tem pessoas que estão aqui que não sentiam nada, irmão. Tem pessoas que eles estão aqui e não fez fazer nada pra Jesus. E eu não sou doido, eu vou dar uma olhada com você. E você vai dar e dizer, realmente eu preciso adorar, realmente eu preciso adorar, se levando a nessa dor com a bondade, eu queria ser o nome do Senhor. Quando você dá o melão pra Deus, quando você oferece o melão pra Deus, você adquire, passe, aniversário, desobedeu o teu mal e o seu nome do Senhor. E a maioria das vezes, mas foi disso, não é de estar fora, quem é o nosso mal? Alguém estava na mesa e grita, pra que tanto despede-se? Poderia ter vendido e chovendo o caríssimo quem era que ela falava no marão. Tá entendendo porquê que ele estava falando, irmão? Porque ele era o tesoureiro da promedia de Jesus e segundo a Bíblia, segundo os relatos por fora, os que nós que fizemos, ele tinha um carinho do Deus. Ele roubava. E ele estava dizendo que o povo crescia, dizendo assim, olha, é melhor dar a igreja, é melhor dar pra Jesus, é melhor trazer pra ver, tem pessoas, irmãos, que não estão querendo deixar você dar o seu melhor pra Jesus. Não, isso precisa. Pra quem você falou pra igreja? Pra quem fazer alguma coisa se seguir, se se obede, não, mas o que é pra que ele não precisa. isso é demais, irmão. Nunca ele mais pra adorar que ele é curto. Nunca ele mais pra adorar que ele me faz curto. E o Senhor é o Senhor. Judas diz, Judas diz, Senhor, mas poderia dar pros pobres? Jesus outra vez fala, ô, Judas, deixa eu falar uma verdade pra você, meu irmão. Os pobres, vocês vão ter direto. Sempre vão ter pobres por eles. Agora, a mim, vocês não terão muito tempo. Sabe o que Jesus não mudou para passar aqui nessa terra dos reios? Esse dia e hoje nunca mais vai acontecer. Pode acontecer parecind polenidir. O pai do ativismo está aqui no nosso olho não é uma vez. Mas essa de hoje não vai entender mais. Jesus está dizendo o que você pode fazer por Jesus oua Jesus. Jesus olha pra ela Jesus olha pra ela e diz Mulher Vai E não vem Sabe o que a gente já fizeram? Tudo aquilo que estava fechado Tudo aquilo que estava fechado Tudo aquilo que estava fechado Todos os caleados O problema é sair Vai, vai, vai Jesus também dizia Minha filha O teu O teu tem que esperar Ele tem que continuar A tua filha tem que ir pra frente O teu tem que ir pra frente Aqui Jesus diz Ainda não pode ser Vai, vai, vai Que ele tem que esperar Vai pra frente Se não for Sai do lugar Se não for Ação a mão do mestre Pra chamar a atenção do mestre Ele vai te abençoar Amém Seja bem Aleluia Evangelista e irmãs da menina Se você trouxe a querendo Ajuda-me Ajuda-me Hoje é noite Que Jesus quer ajudar você Pastor Masé Ele quer me 5 minutos Só pra concluir Nós vamos cantar o hino Aqui O obreiro vai cantar o hino Eu vou profetizar Sobre a sua vida Os pastores que estão aqui Comigo também Se puder me ajudar Nós vamos orar por você E tudo aquilo Que estava embaraçado Na sua vida Tudo aquilo Que as pessoas Estavam te acusando Dizendo que você não era Que você não podia Quantos irmãos pastores Nós colocamos Usado por Deus Deus não Não Olha Você É triste o meu coração Olha Você Vai lá Todo dia Começa Você Trouxe Diga Até não Pro irmão Quando Jesus escolhe A pessoa Do atletismo Passado Que lhe vê Jesus O irmão Que lhe vê Seguem Eu não Estou Atenção A Vida Passada Mesmo Descobrendo Que lhe vê Do atletismo Que lhe vê Você Do atletismo Que lhe vê Seguem Do atletismo Que lhe vê Eu sou a palavra sobre você E o espírito de Deus que está aqui Vai, cheia, vai renovar Você que vem aqui, o bom é o lugar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Isso é o lugar, irmão Isso é o lugar, irmão Isso é o lugar, irmão Isso é o lugar Eu sou a palavra 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 Mesmo com a Luausia, e os Diana dos Trânsitos, e os vizinhos da Valésia儀, Programa a Ju Ray foi exata muita e sim comoSpace na cor da vida, O que é 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 Amém. 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 un faux gina é sempre um a o não que A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.